O que pretendo lhe falar O que pretendo lhe ofereceu Nesse momento estou aqui pra devolver Pra lhe provar que de você não quero nada Vou lhe entregar todos os carinhos que ganhei Tocentos beijos venho lhe trazer de volta E ainda trago mais alguns que lhe vou ver Vou lhe falar muitas palavras amorosas Pra lhe pagar as confissões que já me fez Mas tantas coisas tenho que trazer de volta E é impossível trazer tudo de uma vez Vou devolver os seus abraços carinhosos Mas foram tantos que a conta já perdi Também pretendo lhe pagar com altos juros Altos carinhos que não vou falar aqui Minha intenção é não ficar devendo nada Dos bons momentos que você me ofereceu Porém eu vou me devolvendo pouco a pouco Beijos e abraços e outras coisas que me deu Sei que com isso vou gastar bastante tempo Mas não me importo, leve o tempo de lervar Se eu me esquecer de lhe pagar qualquer carinho Peço que façam o favor de me dobrar E aí 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 E aí